Essa semana nós vamos montar e programar o carro com sensor de cor. Antes nós vamos fazer o passo conectar. Uma pergunta para vocês, pessoal. Você saberia dizer quais contribuições os dispositivos robóticos têm trazido as atividades dos diversos setores da sociedade? É verdade que é cada vez mais comum a utilização de equipamentos robotizados no nosso dia a dia. Mas, mesmo se tratando de uma ideia bastante comum, em que cada vez a gente utiliza mais, muitas pessoas ainda não conhecem a diversidade de situações em que a robótica está presente. E aí nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Inicialmente, os robôs foram introduzidos na indústria automobilística. E eles foram inicialmente projetados para fazer movimentos repetitivos, trabalhando com a parte de soldagem, pintura dos veículos, e levando equipamentos de um local para o outro. E até mesmo adaptando esses equipamentos nos carros. Porém, com o passar do tempo e junto com o avanço de pesquisas em áreas da eletrônica, da mecânica, informática e até mesmo da inteligência artificial, que hoje também está sendo muito utilizado, os robôs foram sendo aperfeiçoados, deixando de ser utilizados somente na execução de atividades repetitivas. Hoje em dia nós temos a utilização de robôs na medicina, até mesmo para fazer cirurgias robotizadas. Nós temos a utilização de robôs na agricultura, que são chamados de robôs agrícolas, na indústria farmacêutica, na indústria química, em que eles podem analisar frascos, alimentos, selecionar e classificar frutas e vegetais. E são utilizados também para realizar tarefas difíceis que nós, seres humanos, teríamos dificuldade em realizar. Por exemplo, explorando o fundo do mar, na exploração espacial, como nós temos o robô Curiosity lá em Marte, enviado pela NASA, também em zonas de guerra e no desarmamento de bombas. Então, o uso de robôs está cada vez mais amplo. E para isso, para fazer todas essas atividades, os robôs ou equipamentos robotizados, eles contam com diversos dispositivos sensoriais. Por exemplo, sensores de cor, sensor de presença e entre outros. E com isso, as tarefas que eles executam podem variar em função das informações que eles são capazes de coletar. Hoje o robô que a gente vai montar vai contar com o sensor de cor. Nós vamos mostrar uma cor a ele. Dependendo da cor que ele vê, ele vai fazer um tipo de movimento. Então, esse é o robô que nós vamos montar. Vocês vão ver como ele ficou. Aqui eu abri o programa que a gente sempre utiliza nas nossas aulas para programar. E quando a gente quer adicionar um projeto, a gente vem nesse mais aqui. Eu já abri um novo projeto. E deixei aqui do lado, escrito o que a gente quer que o robô faça. Então, nós vamos programar o robô para que execute uma ação diferente de acordo com a cor que o sensor de cor detectar. Nós temos as cores vermelho, amarelo, azul e verde. Para cada uma dessas cores, nós vamos determinar uma ação. Observem aqui embaixo à direita que nós temos a entrada A, B, C e D. Os nossos dois motores grandes estão na entrada A e D. Então, o carro pode ir para frente, para trás, fazer curvas e girar. Nós temos também a entrada 1, 2, 3 e 4. O sensor de cor está na entrada 4. Então, para a gente fazer essa programação, nós vamos utilizar o seguinte. Primeiro, nós vamos na paleta de cor laranja. Vamos pegar o bloco ciclo. E dentro do ciclo, nós vamos fazer a programação. Hoje, a nossa programação, a gente vai utilizar um novo bloco. É esse bloco aqui escrito comutação. Nós vamos pegar esse bloco e colocar dentro do ciclo. Observe que eu tenho o ciclo e dentro do ciclo eu tenho a comutação. Aqui, a comutação me permite escolher o sensor. Eu vou colocar o sensor de cor. Medida, cor. Observe que ele já acertou a porta e que o sensor de cor está adaptado. Vocês estão vendo que nós temos aqui vários quadradinhos com opções de cores. Quando a gente clica aqui em alternar para visualização com abas, a gente consegue ver todos os quadrados de forma reduzida. E a gente pode ver em uma, ter uma visualização plana também. Então, eu vou começar configurando a minha primeira cor. A minha primeira cor aqui será a verde. Quando eu tiver, quando o robô ver a cor verde, eu quero que ele ande em linha reta para frente. Então, eu vou aqui na paleta verde, pego o mover direção, a opção é ligado, vou colocar uma potência 30. As portas estão corretas. Aqui, eu posso configurar uma outra cor. Vou colocar aqui o vermelho. Quando ele ver o vermelho, eu quero que ele pare. Então, eu vou colocar aqui o bloco mover direção, desligar. Configurei a cor verde e vermelho, mas eu tenho mais duas outras cores para configurar. Para eu adicionar, eu venho aqui em alternar para visualização com abas. Jogo aqui para o lado e tenho mais. Adicionar ocorrência. Eu clico aqui. Já adicionei uma. Vou adicionar logo a outra, porque eu tenho quatro cores. Terceira cor. Vou colocar a cor amarela. Quando ele visualizar a cor amarela, eu quero que ele gire para um lado. Então, eu vou pegar aqui o motor grande, porque é somente o motor que vai funcionar para ele girar para o lado. Vou ligar aqui para segundos. A potência é 50 durante um segundo mesmo. E tenho ainda a cor azul. Quando ele ver a cor azul, eu quero que ele emita um som. Então, eu venho aqui e pego o bloco de som e vou colocar aqui e executar a nota. Observem o seguinte. O verde que está selecionado. Se eu deixar selecionado o verde, quer dizer que ele vai ficar executando toda essa programação enquanto ele não ver outras cores. Então, eu sempre adiciono um bloco aqui nulo. Então, eu coloco aqui nenhuma cor. Por quê? Bom, nenhuma cor. Porque quando ele não estiver enxergando nenhuma cor, ele não vai executar nada. Sempre deixo esse quadradinho aqui vazio com nenhuma cor. e aí, quando ele enxergar as cores, aí sim ele vai executar a programação. Então, essa é a programação. Ela já está pronta e nós vamos ver o robô executando essa programação agora. Então, mamãe, agora nós vamos executar a programação. Observem como ficou o nosso robô. Ele tem lagartas, tem dois motores aqui atrás, dois motores grandes. E aqui na frente, ele tem o sensor de cor. Aqui na frente. Então, nós vamos executar a programação que nós fizemos agora. Primeiro, vamos mostrar a cor verde, depois a cor vermelha, depois a cor amarela e depois a cor azul. Mostrando a cor verde, ele anda para frente, no vermelho ele para. Quando mostramos a cor amarela, ele gira para o lado e quando mostramos a cor azul, ele emite um som. Então, ele faz exatamente o que nós programamos. Agora, pessoal, que nós já montamos, vocês já viram a programação sendo executada, vocês vão fazer esse exercício aí. Quem está com o fascículo, responda no fascículo. Quem não está com o fascículo, vai responder em uma folha, copie a pergunta e responda. E na próxima semana, a gente vai fazer a correção. Que ações vocês gostariam que o carro de vocês executasse? Andar reto, girar para um lado, emitir um som, entre outras? Que cores serão selecionadas? Agora é a hora de vocês programarem o carro e observar seu comportamento. Verifiquem se ele está de acordo com o esperado e se ainda há ajustes a fazer em mim. Nós já fizemos isso, vocês puderam ver através da programação e do robô executando a programação. Quando terminarem, descrevam o comportamento do robô ao reconhecer as diferentes cores. Então, nós tivemos quatro cores, vermelho, azul, amarelo e verde. Vocês vão colocar o que ele fazia em cada uma dessas cores. Colocam cor vermelha, tá? O movimento, cor amarela, tá? Azul, verde, escrevam aí e na próxima semana a gente vai corrigir, tá bom? Por hoje é só. Foi isso a nossa aula. Eu espero que vocês façam os exercícios com bastante atenção e que tenham todos uma boa semana. Até mais!